Odo, Acheu Odo Odo, Acheu Odo Odo, Acheu Odo, Acheu Odo Isso é pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé Isso é pra te levar na fé Deus é brasileiro Muito obrigado, Axé Ilumino, Miri, Orumilá Na estrada que vem a cota É uma leme, é uma leme Quem tem santa, quem tem Quanto mais Quem tem orgulho e santa Quanto mais Pra quem tem ideais e os orixás Quanto mais Quem tem orgulho e santa E vamos jogar Abraço e rapaz Rapaz Eu desci Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Me dá paz, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Me dá paz Ovo, 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 o Mais aplausos para a Yasmin Carraro.